Olha só, sabadão é o dia das crianças, é aquele dia dedicado aí para ficar com a meninada, para curtir os filhos e nada melhor que passar um sábado bem gostoso com muitos alimentos aí e tem algumas dicas fáceis aí de preparar que pode, a criança pode ajudar também, né? Maria Rita? Pode, é muito simples, é uma receita assim para fazer a 2, 3, 4, quantas crianças tiverem ao redor para te ajudar melhor. Esse bolo é simples mesmo? Ele é um bolo muito simples, eu já te contei a história dele, eu vou contar para o pessoal, lá em São Paulo tem uma confeitaria famosa que está vendendo esse bolo a 145 reais, mas aqui em Goiás como a gente é acostumado a fazer bolinho e passar em casa, a gente sabe que é uma receita muito simples. 145? 145. O que tem de mais nesse bolo aí para ter esse preço? Na minha opinião é nome, porque assim, qualquer confeiteira, qualquer dona de casa consegue fazer assim, com o pé nas costas. Você tem filho, qual é a importância desse contato da mãe com o filho durante o preparo do alimento? Então, tem várias coisas assim, tanto para gerar as memórias afetivas, quanto para a criança reconhecer o que ela está comendo, porque quando a criança tiver um alimento pronto, ela não tem noção do processo, né? Então é muito importante a gente ensinar para os pequenos que os alimentos para ficarem prontos, eles levam ao processo. E tem aquela questão também, criança não ser alimentada só com produtos, alimentos industrializados, esse consumido feito na hora e consumido em casa é bem mais saudável, né? Muito mais, lógico que tem açúcar e tudo mais, mas é uma coisa feita pela mão da mamãe, então é especial. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar os ingredientes? Bora lá, caneta e papel na mão. Vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, três quartos de xícara de chocolate em pó, duas xícaras de açúcar, uma colher de chá de sal, duas colheres de chá de fermento, uma colher e meia de chá de bicarbonato, uma xícara de leite, meia xícara de óleo vegetal, dois ovos e duas colheres de chá de essência de baunilha. Para começar essa receita, nós vamos misturar todos os ingredientes sólidos, então a gente coloca eles todos antes de colocar ovos, o leite, é só colocar todos no bowl. Eu já vou fazer no bowl da batedeira, logo vocês vão entender porquê. Pra gente economizar a vasilha, né gente, porque a dona de casa sabe como é que é, toda vez que for fazer um bowl é um tanto de vasilha suja. E aqui a gente tá sendo além de esperta, muito prática. É muito simples essa parte, põe tudo no bowl, já mistura até ficar tudo bem... Tem que agregar tudo, né? Inicialmente você vai usar... Isso. O fuê a gente usa ele pra não ficar gruminho, né? Ajuda muito, se você não tiver o fuê pode passar por uma peneira também, tá vendo? Fica tudo bem lisinho, não tem risco de ficar nenhuma pelotinha de chocolate, de açúcar, é pra isso praticamente. Então pra começar é tudo, os alimentos aí, os ingredientes... Sólidos. Sólidos, né? Isso. Nada de líquido até agora. Ainda não, agora nós vamos adicionar os líquidos, a gente começa pelos ovos. Em seguida já coloco o leite. O óleo e a essência de baunilha. Uma coisa importante, o óleo pode ser de qualquer um de origem vegetal. Tem gente que gosta muito de fazer com o óleo de soja, eu prefiro o de girassol, o de canola e o azeite. Gente, bolo com azeite fica uma delícia, o problema é que o azeite toma uma fortuna, né? Então o óleo de girassol já é mais leve, então ele é excelente pra isso. O mais comum é o óleo de soja, mas então pode fazer bolo com outros óleos? Pode! Tem gente que gosta de margarina, de manteiga, mas pra esse aqui a gente precisa do óleo vegetal. É só você ir misturando, vai ficar... Inicialmente fica tudo muito juntinho, mas depois você vai misturando até ficar uma massa bem líquida. Maria Rita, óleo de girassol, de canola, azeite, eles podem dar um sabor diferente no bolo também? O azeite dá, assim, o de girassol, com o de soja, com o de canola, eu quase não percebo diferença. Agora, quando é o óleo, o azeite, aí dá bastante diferença, o sabor fica bem diferenciado. Eu acho gostoso, né? Quem se incomoda um pouco com a acidez do azeite, talvez não seja uma boa, mas eu acho que é gostoso. O azeite tem um sabor mais forte, mais acentuado, né? Isso, ele tem muita acidez, né? Então é como se você estivesse colocando os gotinhos de limão. Por isso que quando a gente vai comprar o azeite lá na embalagem, tá assim, acidez. Pra gente saber tanto a pureza do azeite quanto o sabor mesmo. Todo chefe aí tem sempre um segredinho pra deixar um sabor melhor, pra receita ficar mais saborosa. Você tem também esse segredo pra fazer esse bolo? Esse bolo, ele tem um grande segredo, inclusive ele nem foi nos ingredientes, porque pra mim, água não é um ingrediente. É água fervendo. Água fervendo. Quando a gente tiver com a massa assim, bem liquidazinha, a gente vai jogar uma água bem quente. E vai misturar novamente e vai mandar essa mistura pra batedeira, pro bolo ficar bem fofinho. Agora eu vou misturar com uma espátula mesmo, não precisa ser mais com o fuê, porque a massa já tá bem líquida. Essa quantidade é de uma xícara de água. Uma xícara de água fervente. Geralmente é mais só leite em bolo, né? É, a água ajuda muito a ficar bem... como que eu posso dizer? O bolo dá uma leveza, ele fica mais leve. No começo é estranho, a gente acha que vai desandar, né? Que tá esquisita a massa, que acabou com a receita, mas pode ficar tranquilo, gente. Vai dar certo? Bolo é assim mesmo, a gente vai olhando e vai falando, gente, isso aqui não tá dando certo. E olha aí a beleza dessa massa, ela fica bem brilhosa. E a gente vai levar pra batedeira agora, na velocidade máxima por um minuto, pra ele ficar cheio de ar e isso deixa o bolo bem fofinho. É muito rápido. Muito. Agora nós vamos bater a massa, que eu falei pra vocês, na velocidade máxima da sua batedeira por um minutinho. É um minuto e nada mais. Enquanto isso, a minha forma já tá untada, esperando pra receber a massa. Então vamos lá, bater essa massa pra ficar bem fofinha. Uma coisa importante, faça com a forma que tem o furo no meio. Essa minha é diferente, mas você pode fazer naquelas tradicionais, no mesmo de alumínio, a boi velha rochedo, que a gente já conhece. Mas a minha é diferente pra ficar parecido com o tal do bolo que eu mostrei pra vocês. Então vamos lá, vou colocar aqui e vou levar pro forno. Ô Maria Rita, nesse caso você untou a forma com o quê? Com desmoldante, mas a gente pode untar da forma tradicional, que é com manteiga e farinha, óleo e farinha, do jeito que você preferir. A minha eu coloquei com desmoldante por conta desses vincos que ela tem. Às vezes quando a gente vai untar, a gente gosta de untar com a mão, quando a forma é lisinha é ótima, agora parece que não tem como. Aí pra não ter risco de grudar, eu coloquei o desmoldante. E o tempo de forno? É 40, 45 minutos a 180 graus. Mas aí quando der o tempo, você abre o forno, dá aquela furadinha pra ver se a massa tá pronta. E é isso. Bolo do dia das crianças tem que ter o quê? Cobertura, não é mesmo? E a cobertura do nosso bolo? Maria Rita. É um brigadeiro clássico. Eu faço meu brigadeiro sempre da mesma forma, que tem uma lata de leite condensado. Eu tô usando o mesmo chocolate que foi no bolo. Chocolate 50% em pó e manteiga. Ou margarina. Aí vai da sua preferência também. Eu gosto de misturar tudo bem, antes da panela começar a borbulhar, porque isso ajuda muito também, não dá pelotinha. Qual que é a diferença aí desses achocolatados mais doces, né? 100% e esse 50%, 75%? A concentração de cacau. O gostão de chocolate, assim, mais puro mesmo, vai nesses 50%, 70%, até o 100%, né? Só que o 100% ele é muito amargo. Então se você é uma pessoa que gosta um pouco de doce, ele é melhor. Aí no caso que você tá usando, 50%. 50%. Eu tô usando 50% hoje. Eu tô percebendo que você tá fazendo a nossa calda aqui e mexendo sem parar. Por quê? Pra não empelotar? Não, não é nem empelotar, vou te falar a verdade. É porque o brigadeiro, ele vai colando na parede da panela, né? E no fundo. Então pra não ter risco do seu brigadeiro queimar, continue sempre mexendo. Você sempre passa a espátula na lateral também na panela, né? Isso, pra não queimar e seu brigadeiro ficar com gosto de queimar. Quando começa a borbulhar, igual o meu tá borbulhando ali no cantinho, sempre abaixa o fogo, pra ter menos risco ainda de queimar. Não precisa engrossar demais, não, chegar em ponto de enrolar, né? Então não precisa ficar preocupado, tipo, ai, tá bom, não tá? Porque a gente vai colocar no bolo, ele vai descer, então vai da sua preferência mesmo. Eu não gosto dela tão líquida assim, então eu deixo mais um pouquinho. Esse aqui é o ponto que eu gosto, ó, vou puxar pra vocês verem, tá vendo que tá bem líquido ainda, mas não tá super líquido. É um ponto de calda mesmo, não precisa esperar engrossar demais, não, que na hora que você for derrubar em cima do bolo, ele vai cair em pelotas, né? Eu quero que ele caia líquido. Então eu vou deixar nessa consistência aqui. Depois que a Maria Rita tirou o bolo do forno, tem que ficar um período esfriando pra desenformar. Tem alguma dica aí nessa hora? Então, geralmente as pessoas pegam a forma e viram em cima do prato ou da boleira. Eu faço o contrário, eu ponho a boleira por cima, dou uma passada pra pegar por baixo da forma, e aí eu viro já a boleira junto com a forma por cima. Que aí o risco do seu bolo desmoronar é muito menor, porque ele já vai tá bem firminho aqui. E a gente percebe que ele ficou tipo aerado, né? Bem aeradinho, ele é super fofinho, ó, vou apertar pra vocês verem, ó. É um bolo bem fofo. E já coloca a cobertura agora? Já. Como você disse, né, ele não ficou mole demais e nem mais firme, né? Isso. Porque ele desce bonito, tá vendo, no bolo? Quando a gente deixa ele engrossar demais, ele não faz esse efeito. Aí acaba que nem adianta colocar a forma bonita, porque o chocolate não desce. Não, e o brigadeiro vai escorrendo aqui nesse formato do bolo, fica muito bonito. Aí a criançada adora, né? A criançada ama. E aí depois a gente vai, quando já tiver tudo cobertinho, a gente coloca no meio pra fazer o famoso vulcãozinho de chocolate. Coloca no centro. Ai, tô se alivando. Coloca o restante do brigadeiro todinho aqui no centro, pra na hora que partir, fazer aquele efeito lindíssimo de vulcão. E o cheiro, hein? O bolo fica muito cheiroso. Muito. Ô, Maria Rita, pra finalizar. Confeito colorido, pra ficar a cara do dia das crianças. Esse confeito é muito coisa de criança. Ele é bem aquele docinho. É um bolo simples, fica bonito, gostoso, ideal para o dia das crianças. Vamos partir pra gente ver? É lógico, vamos experimentar. Olha como é fofo. Na hora que passa a espátula, ele chega e desce. Agora vem a parte que a gente gosta. Segura, gente, que vai descer, ó, o vulcãozinho de brigadeiro. Agora eu vou entregar pro meu cobaia pra ele experimentar. Gostei, viu? Deixa eu tirar o microfone pra você aqui. Reações honestas nesse momento. Uma delícia. O bolo, ó, tá fofinho. Gente, esse brigadeiro aqui. A gente tem que fechar a matéria que ele não vai conseguir parar de comer mais nada. Não. Eu vou continuar comendo. Já, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto